Você sonha com a sua mudança de vida, você quer de verdade atrair e manter o dinheiro aí juntinho de você Mas tem uma coisa que você faz que está dando um tiro no pé da sua prosperidade Você pensa mal e fala mal de quem é rico Como é que você vai se tornar aquilo que você detesta, aquilo que você despreza? Você só se torna aquilo que você admira Mas você olha para o rico e você vê o rico como exploradora Por causa do rico, que tem tanta pobreza nesse mundo O rico explora os pobres, o rico humilha a gente Rico não é humilde não Ai rico, não suporto rico, detesto gente rica, gente esnobe Ainda bem que eu sou pobre, eu sou pobre mas eu sou honesta, sou honesto Então gente, percebe as coisas que você fala Porque o que sai da sua boca está revelando o que tem na sua mente inconsciente E o que tem na sua mente inconsciente cria a sua realidade Como é que você vai se tornar aquilo que você odeia? Presta atenção nisso, gente Eu adorava o Robin Hood assistir todas as versões que passou na televisão Eu achava incrível ter um cara que pensava nos pobres Olha só, um cara incrível que ela roubava dos ricos e trazia para os pobres Só assim para sair da pobreza, né? Você percebe como a gente é programado para a riqueza e para a pobreza? Você percebe como as programações acontecem na nossa mente inconsciente? Olha só, esses filmes do Robin Hood, todos eles Ensinavam para a gente o quê? Que o rico é ruim e o pobre é bom Que precisa um ladrão ir lá, roubar dos ricos para trazer aos pobres Porque a gente é impotente, né? Você pobre não tem poder para criar sua riqueza Você depende de um Robin Hood, aí você fica a vida inteira esperando um Robin Hood E aí você espera que talvez um governo mude a sua vida Que o governo tire dos ricos e dê para você Pobre, mude a sua vida Gente, não cai nessa armadilha, não A única pessoa que pode mudar a sua vida é você Sabe como? Mudando a sua mente Mudando aqui, programa sabotador Tirando da sua mente toda essa programação Sabotadora que está criando pobreza na sua vida E fazendo você acreditar que você não pode mudar Não deixa a sua vida na mão de ninguém De ninguém, ninguém, ninguém Assuma o comando da sua vida Está tudo na sua mão, está tudo na sua mente E quando você faz o Rouponopono Mágico todos os dias para você Você começa a limpar essa programação Faça o primeiro do dia especialmente para você Com o seu primeiro nome, o apelido A 108 repetições Como é que é o seu nome? É Andréa? Então você faz Andréa, abençoada, eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata, eu te amo Andréa, abençoada, eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata, eu te amo Faz a 108 vezes E durante o dia Quando você se perceber falando mal do rico Pensando mal de gente rica Limpa isso Fala riqueza Abençoada, eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata, eu te amo Julgamento Abençoada, eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata, sou grata Eu te amo Vai limpando, gente Repete algumas vezes Não precisa fazer 108 vezes Para tudo Mas você percebeu que você está julgando mal Alguém que é rico Não faz isso não Não julga Vai limpando Vai limpando É programa sabotador É informação que tem na sua mente E tem tanta gente Conseguindo fazer a mágica acontecer Tanta gente Tem até um relato aqui Bem legal Que eu recebi De uma deusinha Que eu quero compartilhar com você A Natália Gerou uma mudança bem legal Na vida dela Ouve isso, gente Oi, Beth Finalmente chegou o meu dia Eu tenho 23 anos Trabalho e faço faculdade De administração Te conheci em novembro De 2021 Quando meu namorado Me mandou o vídeo Da sua entrevista No Vênus Podcast Esse foi o melhor presente Que eu recebi Em toda a minha vida Nasci e cresci Num lar evangélico Onde muitas crenças Limitantes Foram implantadas Em mim Meu namorado Sempre me falou Sobre a lei da atração E sobre o livro O segredo Mas eu nunca Dei bola Quando assisti A sua entrevista Minha cabeça Virou De um jeito Mudou Minha vida Mudou Meu jeito De perceber a vida No início No início da minha juventude Enfrentei muitos Problemas familiares E descobri Que minha mãe É narcisista Gente Ter uma mãe Narcisista É um desafio Porque a mãe Narcisista Por causa do Transtorno De comportamento Dela Ela realmente Sufoca os filhos Ela realmente Humilha Ela não reconhece Os erros Ela é a dona Da verdade Ela realmente Pisa em cima E ela pode gerar Traumas profundos Nos filhos Em todos os relacionamentos Na verdade Que estão na vida dela Mas eu achei muito legal A mudança Que aconteceu Dentro da Nath Como ela superou Como ela Transmutou O relacionamento Com a mãe Olha que interessante Por isso que eu trouxe Aqui pra você Eu achei bem interessante Foi um período Muito difícil E triste Pra mim Sobrevivi Graças aos meus amigos Que considero como irmãos E ao meu namorado Que sempre Segurou minha mão Nessa época Conheci o Roponopono Mágico Através de você E comecei a praticar Todos os dias Para mim Natália Abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Natália Abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo E também fazia Para o dinheiro Abençoado Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Porque a minha vida Financeira Bete Era muito Estranha Eu sempre trabalhei Nunca fui De gastar dinheiro A toa Nunca fui consumista Mas meu dinheiro Desaparecia Eu nunca tinha dinheiro Para nada Comecei a entender Que não era sobre O quanto Eu ganhava Ou quanto Eu gastava Mas essa questão Era sobre Como eu Me relacionava Com o dinheiro Bete Bete confesso Que no início O meu foco Era total No dinheiro E em ganhar Na loteria Mas na primeira Semana de prática Do Rouponopono Mágico Eu senti Uma ansiedade Eu chorava Muito Sem motivo Aparente Eu tinha ânsia De vômito Então Assisti um vídeo Seu Antigo Bem antigo Explicando Que esses sintomas Faziam parte Do processo De limpeza Gerado Pela prática Do Rouponopono Mágico O que eu não Esperava Era que o milagre Que eu precisava Era justamente Perdoar a minha mãe Por tudo Que ela tinha feito Para mim Bete Minha mãe Nunca Nunca Me pediu perdão Por nada Minha mãe Não mudou Nenhuma vírgula No comportamento Dela Nem nas atitudes Comigo Só Que aconteceu Uma coisa Grandiosa Eu Bete Mudei Mudei por dentro Graças a você Eu aprendi Que cada um Só oferece Aquilo que tem Que virada Minha vida deu A partir do momento Que eu me livrei Das mágoas E da raiva Que eu sentia Por todas As injustiças Que a minha mãe Cometeu comigo Eu me emociono Só de falar Sobre isso A partir daí Joguei Minhas questões Financeiras Para o universo E entendi Que a vida É uma loteria Peguei firme Na prática Do rouponopono mágico Comecei a ler Mais livros Sobre a lei Da atração E a manter Sempre A positividade Dentro de mim No mês de agosto Eu me vi Num beco Sem saída Sabe Eu não tinha como Pagar meus cartões De crédito E os valores Eram muito altos Então Para me sentir Livre Daquela escravidão Eu decidi Não pagar Caso o dinheiro Não viesse Essa sensação De liberdade Abriu As portas Para os milagres Em setembro Meu namorado Conseguiu um empréstimo Para mim Com uma taxa De juros Muito Mas muito Baixinha E assim Consegui Quitar Todos Os meus cartões De crédito Eu sei Que eu poderia Ter criado Dinheiro De uma outra Forma Mas sou Eternamente Grata Ao meu namorado E ao banco Porque a sensação De ter quitado Minhas dívidas Fez com que A mágica maior Acontecesse Na minha vida Gente Isso aqui é tão Poderoso E verdadeiro Porque a hora Que ela pegou O empréstimo E quitou Ela soltou Eu não tenho mais dívida Então esse alívio Ela soltou o que? Ela soltou As preocupações Ela soltou O desespero Ela soltou A angústia De ser cobrada E não ter como pagar Ela soltou Todo aquele desconforto Que tinha dentro dela Afinal de contas Ela pegou O empréstimo Quitou E estava pagando Um valor pequenininho Por mês E esse alívio Fez com que A mágica acontecesse Ela já estava Limpando os programas Sabotadores Fazendo roupão Mágico para ela E para o dinheiro Abençoando o dinheiro E a mágica Aconteceu de uma forma Incrível Gente Olha só Eu tinha um processo Na justiça Que não tinha A menor previsão De ser solucionado Mas Você acredita Que o dinheiro Desse processo Chegou na minha vida Semana passada Pois é Nem o advogado Entendeu como O processo Foi julgado E solucionado Tão rapidamente Só tenho uma coisa Para te dizer Bete Gratidão Você Realmente Salvou a minha vida Eu tenho muito A melhorar ainda Principalmente Nas minhas relações Mas eu estou Limpando tudo Todos os dias Você Bete É minha amiga Eu amo Você E para todos Os deusinhos Que estão aqui Ouvindo esse relato Eu quero dizer Que tudo isso Funciona assim Construímos nosso futuro Pensamento Pensamento Para o bem Ou para o mal Pensamento É apenas Um outro nome Que se dá Ao destino Escolhe então O seu destino E espera Pois o amor Atrai amor E o ódio Atrai ódio Napoleão Rio Gente Não é muito legal Essa mensagem Aqui da Natália Eu achei fantástica Você percebe Como todas as mudanças Que você deseja Na vida Tem que acontecer Dentro de você O que ela fez Roupou no porno mágico Para ela Foi curando nela Tudo que ela percebia Na mãe dela Tudo que incomodava nela Todas as mágoas Todas as frustrações Todas as injustiças Ela foi limpando Com Roupou no porno mágico Ela se libertou De tudo aquilo Que estava causando Um desconforto Dentro dela Que estava amarrando A prosperidade dela Porque se a vida Acontece através de você Quando você não está bem Dentro Você impede Que coisas incríveis Aconteçam fora de você Tem dois vídeos Que são poderosos Para você curar em você Essa programação De escassez Para você tirar A pobreza da sua mente Criar abundância Fazer as pazes Com o dinheiro E com a vida linda Que você veio aqui para viver Um deles Um vídeo que eu recomendo Uma prática Que eu recomendo Que você faça Todos os dias Pelo menos por 27, 30 dias É o Roupou no porno mágico As 108 repetições Atraindo dinheiro Onde você vai Abençoar o dinheiro Onde você vai Limpar os programas Que te fizeram Acreditar Que o dinheiro É do mal Que o dinheiro É uma maldição Que onde entra O dinheiro Sai a felicidade Que onde entra O dinheiro Acaba a harmonia Você tem que limpar Tudo isso Porque nessa vida Aqui Nessa experiência humana Sem dinheiro Não dá para você viver Não Dinheiro é uma energia Maravilhosa Que veio para Abençoar a sua vida Então abençoa o dinheiro Vamos limpar Todos esses programas Sabotadores Fazer as pazes O dinheiro Para você viver Seus sonhos Tá bom E tem uma outra prática Que é maravilhosa Que são os mantras Para multiplicar dinheiro 108 repetições São mantras Incríveis Que tem gerado Transformações Incríveis Maravilhosas Fantásticas Na vida de tanta gente E eu quero compartilhar Com você O que aconteceu Com a Emily Fazendo As 108 repetições Do Roupou no porno mágico Atraindo dinheiro Beth Vim dizer Que eu estava passando Por momentos difíceis E vendo esse vídeo Fazendo a prática Do Roupou no porno mágico Atraindo dinheiro Deitei na cama Comecei a repetir Junto com você Passaram-se alguns dias E o dinheiro veio Eu recebi na minha conta Três vezes mais Do que eu esperava E até agora Tem entrado o dinheiro Nas minhas mãos Com facilidade Todos os dias Gratidão Beth Gratidão Universo Gente Olha que legal Que aconteceu Com a Maria Beth Querida Há dois anos atrás Conheci o seu canal Eu estava Sem condições Para absolutamente Nada Comecei então A praticar O Roupou no porno Mágico Ganhei Duzentos mil reais E comprei Uma casa Vida me surpreenda Gente É mágico Ou não é É incrível Ou não é O que acontece Quando você faz O Roupou no porno Mágico E você limpa De onde Da sua mente Inconsciente O que está Sabotando O dinheiro De vir para você A sua prosperidade Acontecer Não espera Robin Hood Não Está tudo dentro De você E ouve o que aconteceu O Roupou no porno O Roupou no porno Mágico Num horário fixo Que eu determinei Todos os dias Mesmo quando Eu não estava Com muita energia Para fazer A 108 vezes Eu fazia Até onde Eu conseguia fazer Sentindo De verdade No meu coração Sem me pressionar E sem ficar repetindo No automático Funciona Funciona de verdade Eu estou Muito feliz E quis compartilhar Isso com você Gratidão Gente isso é muito legal O que a Nátaly escreveu Ela colocou Um horário Para fazer Todos os dias E quando ela não Conseguia fazer A 108 vezes Ela fazia Até onde Ela sentia Que ela estava Fazendo Conectada Que ela estava Fazendo Sem fazer No automático Isso aqui é legal Muito interessante Eu achei Esse comentário Dela Por isso que eu quis Trazer aqui Compartilhar Com você E o último De hoje Que a Hannah Escreveu Bete Abençoada Meses depois De começar A praticar O Roupa no Poro Mágico Eu consegui realizar O maior sonho Da minha vida Era algo Que eu estava Tentando realizar Há mais de 7 anos Já faz quase um ano Que eu pratico O Roupa no Poro Mágico Todos os dias De manhã Sou aluna Também Dos seus dois cursos Do Ima Do Dinheiro Sou extremamente Grata Pela sua vida E pelo seu trabalho Vida me surpreenda Gente Não é mágico Ver tantas pessoas Realizando coisas Incríveis E você também pode Você também vai conseguir Faz Roupa no Poro Mágico Para você Todos os dias Faz as 108 repetições Do Roupa no Poro Mágico Atraindo Dinheiro Vou deixar o link Aqui na descrição Faça os mantras Multiplicando dinheiro A 108 repetições Que você vai mudar Sua vida Sabe por quê? Porque você vai mudar Dentro Onde está a causa De tudo Não espera fora não Que não tem nada fora Fora é reflexo Do que tem dentro Não fique esperando Robin Hood não Ninguém precisa tirar nada Do outro Para que tenha riqueza Para você Existe abundância E riqueza para todos Você cria Através da sua mente Bora limpar Essa mente De todos os sabotadores E trazer Muita abundância E riqueza Na sua vida Então tá bom Conta para mim Se esse vídeo aqui Ajudou você Pelo menos um pouquinho E lembra Que eu amo muito você Beijo E até sempre Tchau Tchau